gurizada tudo bem com vocês aqui Jorge falando gurizada aplicativo PicPay dando erro bugando aí gurizada tá passando por instabilidade vou mostrar um procedimento aí que pode ajudar destravar seu aplicativo mas caso não resolva eu já vou avisando pode ser que seja um problema lá do servidor do banco então tem que aguardar gurizada peço a vocês aí que estão passando com problema aí que comenta aí no canal é indicando aí que mais pessoas estão com o mesmo problema isso ajuda aí gurizada a resolver mais rápido aí e se você usou um método aí que foi é que resolveu para você comenta também no canal o meu método aqui é bem simples gurizada ó segura em cima aí do ícone do aplicativo PicPay e veja que abriu essa caixinha aqui acha esse izinho aí ó tá vendo deve aparecer em algum lugar aí na caixinha que abriu sua aí muda um pouquinho gurizada dependendo do modelo do celular tá então você acha esse izinho clica nele aí ele já vai cortar caminho aí para as informações do aplicativo ou informações do app como alguns chamam né primeira coisa que você vai fazer aqui gurizada procurar aí no seu ó essa opção aqui ó forçar parada tá procura aí forçar parada então vamos lá eu vou clicar aqui apareceu essa caixinha você vai dar um ok beleza vai dar um ok aí ó ótimo mesmo assim é provável que não que você não tenha resolvido ainda o problema então que você vai fazer ó vai procurar essa opção aqui ó opção aqui armazenamento tá vendo aqui achou armazenamento aí no seu clica nele agora você vai nesta opção aqui gurizada ó limpar dados tá ok limpar dados então vamos clicar aqui e agora aparece aqui essa esse aviso tá então você vai precisar depois lembrar do seu CPF senha tá e às vezes eles querem mandar um código também no celular para confirmar que é você mesmo então tendo essas informações aí você pode apagar aí dá um ok tá para que os dados sejam apagados lembrando que esse procedimento aqui não mexe na sua conta seu saldo continuam mesmo tá os dados lá do seu no banco lá do servidor continua normal gurizada é só no aplicativo que faz essa limpeza aí tá ok então vamos lá vou dar aqui apagar beleza foi feito procedimento vamos voltar de novo lá no picpay aqui vamos aqui de novo no aplicativo ó clicar aqui para ele abrir e ele vai voltar aí como se fosse do zero gurizada ó como se você tivesse acabado de baixar ele aí você vem aqui entrar em minha conta beleza e aqui gurizada você vai por seu CPF e sua senha e vai clicar em entrar aí para ver se resolveu o seu problema aí gurizada esse é o procedimento é muito simples e fácil aí espero que ajude se ajudou não esquece gurizada deixe seu like aí comenta aí no canal para dar aquela força hein e se você resolveu de uma outra forma aí também deixa aí nos comentários porque muita gente tá precisando aí de uma informação que ajude tá bom gurizada até o próximo vídeo valeu tchau tchau tchau